...negociação interna desse discurso. É, que na verdade é um negócio que você fez aqui. É a pressão, né? Eu só tive tempo de responder. É, não, eu queria só contextualizar, porque assim, quando você tem um escultor, por exemplo, que faz a sua escultura, um pintor que faz a sua pintura, um romancista que faz a sua obra, né? Tá sendo assinado só por ele, você, diferentemente, quando cria um enredo, não é o enredo do Leandro Vieira, é o enredo da Mangueira. É um enredo que tem que ser cantado e comprado por 4 mil pessoas na avenida. E tem uma direção. Exatamente, e você leva para a avenida a sua visão de Jesus Cristo, a sua visão sobre fatos históricos, né? Como é que é essa negociação? Primeiro, com esses 4 mil componentes, com o corpo da escola, que é um organismo coletivo. Essa é a negociação mais fácil, porque esses 4 mil componentes são a cara da escola, de fato. Esses 4 mil componentes, eles são as pessoas que me passam os anseios e as necessidades do que querem cantar. Eu sou muito mais afinado com os 4 mil componentes do que com a diretoria da escola. É a segunda parte da pergunta, com quem você não é afinado. Porque a gente tem um histórico das direções das escolas e da própria Liga das Escolas de Samba de serem adesistas, né? De estarem se moldando aos governos de ocasião. E você tem carnavais que têm discursos de oposição, discursos contestatórios. Como é que é essa outra negociação? É a negociação mais difícil. Essa é a mais fácil, né? Porque quando eu me entendo e tento me colocar como porta-voz desses diálogos, né? É muito curioso, porque existem situações que eu recebo muito feedback. Hoje, com as redes sociais, a gente recebe um feedback muito rápido de pessoas comentando o que é apresentado. Eu recebi um depoimento, assim, talvez o depoimento mais emocionante que eu tenha recebido, o comentário mais emocionante que eu tenha recebido a respeito do trabalho que apresentei. Quando, no último carnaval, fiz aquela construção que era um jovem negro, crucificado, com corpo de balas, fazendo menção à criminalidade, quer dizer, à criminalidade não, fazendo menção às estatísticas, as estatísticas que apontam para a execução de homens pretos e, sobretudo, jovens na periferia. E aquele menino ganha um contorno periférico muito comum nas comunidades e muito comum na Mangueira, cabelo platinado, tatuagem, brinco. Eu recebi, logo depois da passagem daquela escultura, um depoimento de uma moradora da Mangueira, mãe de um jovem preto assassinado, e que ela dizia para mim que ela enxergar que aquilo foi emocionante demais porque ela se sentiu vingada, olha essa palavra, ela se sentiu vingada publicamente pela morte do filho. Eu não queria ganhar, depois que eu li isso, eu não queria saber mais qual era a colocação, que a Mangueira ia ficar, se a Mangueira ia ganhar, se a Mangueira ia perder. Eu me senti extremamente porta-voz de um desejo de uma mulher que eu não conhecia e que o meu trabalho alcançou. E aí ficou muito claro a minha responsabilidade com aquilo que eu levo, com aquilo que eu sugiro que seja cantado. Porque as pessoas se enxergam, se olham, se encontram naquilo. E a pressão... E esse discurso é um discurso que é pautado muito mais numa necessidade da comunidade. Nem sempre as necessidades da comunidade são as necessidades da diretoria da escola. Por isso que o discurso... Por isso que a negociação com a diretoria é sempre mais difícil. E é por isso também que eu tenho que louvar e festejar a diretoria que trabalha. Que não concorda com tudo que faço, mas não me impede de fazer absolutamente nada. E das outras escolas? Do Império, por exemplo? Você vive duas realidades diferentes. Uma escola do grupo especial, uma escola do grupo... Eu cheguei no Império Serrano recentemente. E uma das primeiras... Eu falo muito a respeito da liberdade, né? O prazer, ele é fruto da liberdade. Eu faço carnaval com prazer e não sei fazer carnaval sem prazer. E por não saber fazer carnaval sem prazer, não sei fazer carnaval sem liberdade. Quando fui conversar com a direção do Império Serrano, conversei com ele a respeito de uma coisa fundamental do meu trabalho. Podia até não ter dinheiro e muita dificuldade. Mas tinha que haver liberdade. Com liberdade, eu topo qualquer coisa. Pra última dúvida.